Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo sobre o meu material escolar 2016 Muitas meninas me pediram esse vídeo e eu resolvi fazer Eu gosto muito também de assistir esse tipo de vídeo Sempre quando eu não tinha um canal, eu assistia muitos vídeos Das meninas que compravam o material, do meu estilo e tal Pra eu ver se eu gostava e aqui na cidade pra ver se tinha os mesmos Tipo, não os mesmos, mas parecido com o que eu gostei Bom, então se você quiser continuar assistindo esse tipo de vídeo É só você vir comigo Roda a vinheta Bom, meus amores, então vamos começar o vídeo E eu vou começar pela parte principal Assim que particularmente o que eu mais gosto de comprar no material É a minha mochila, a minha bolsa E essa é a minha mochila que eu vou mostrar Simplesmente eu estou apaixonada Muito, muito, muito apaixonada Gente, muito É essa daqui, ó De coraçãozinho Tá vendo? Assim E é lá da Love Brands Vocês conhecem, é uma loja nova aqui de sertãozinho Ela fica, pra quem mora aqui em sertãozinho Ela fica ali em frente à Praça 21 de Abril Sabe? Lá, gente, lá é uma loja Que tem... É estilo aquelas lojas que tem em shopping, sabe? De franquia E nessa loja Eles trabalham com três tipos de franquia A Imaginarium, que é dessa bolsa A Butch Eu acho que fala assim E a Balone Então essa loja Por isso que chama Love Brands Entendeu? Porque é uma loja só Com todas essas franquias E lá tem tudo, gente Tem tudo De mochila Tem mochila Tem... Sabe aqueles copos De canudinho lindos? Lá tem Tem tudo, gente Tem tudo Muito, muito legal essa loja Eu recomendo, tipo, muito Ó, gente, eles me enviaram também É... Esse kit de maquiagem, gente Olha que coisa linda Coisa fofa, ó É... Tipo, aqui ele é em forma de livro Aí, a hora que você põe ele assim Ele é uma bolsinha Aí, a hora que você abre, ó Ele é assim Olha que lindo Aqui tem os blushes A sombra Aí aqui tem rímel Lápis e gloss Muito lindo Muito lindo Tem vários, tipo Não tem só esse, tá? A gente, gente Tem vários desses lá Também mando por correio Correio, você deve Se não quiser E eu vou deixar todas as informações aqui O Instagram O Facebook A página dessa loja Todo aqui O contato Tudo, tudo, tudo Então vão lá Vocês não vão se arrepender Vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá Essa bolsa aqui, ó Ela abre assim, ó Ela tem um imã aqui Aí ela abre Aí quando você abre Ela é tipo daquelas bolsas sacolas, sabe? Você faz assim E eu gosto muito dessas bolsas, gente Porque elas são muito espaçosas Aí ela é bem grande aqui dentro, ó Tá vendo? Muito legal Aí aqui na frente Aqui na frente tem esse bolsinho Pra você pôr fone É... Celular Essas tranqueiradas que a gente leva E eu acho que garrafinha de água Eu testei com uma garrafinha de água Tipo, gente Por isso que eu gostei E eu gostei bastante, ó Aí depois é só você puxar E fechou E coube meu material todo aqui dentro Ora Eu vou pro meu estojo Bom O meu estojo É esse rosa Da Capricho Que eu achei ele assim Divino, gente Maravilhoso também E eu comprei ele Pra combinar com a bolsa E Eu queria um estojo Tipo assim Sem nada, sabe? Rosa, grande Só que eu não achava E eu achei isso da Capricho Eu amei E eu fiz duas partes Aí que eu carrego aqui Nessa primeira parte Vamos lá Textos Aqueles normais Eu comprei dois Não, mentira Eu comprei três Um rosa Um roxo E um amarelo Aí Aí tem essas canetas, sabe? Que é pra deixar mais bonitinho O caderno Eu gosto de fazer resumo com elas Que eu comprei também Uma rosa Verde E roxa Aí depois eu comprei Borrachas Sabe que é da Faber A Faber Eu queria uma flor Tipo Eu queria uma rosa Mas eu achei que ia ficar Muito rosa Gente Porque eu achei que era Tudo rosa É Aí eu comprei essa lapiseira Rosa também Tá vendo? Da Faber Eu gosto dessa lapiseira Porque ela é grossa E ela é muito macia De escrever Aí essa caneta da Bic Esse conjunto Que ele é Aquelas canetas Comuns da Bic Que é o rosa O roxo O verde O azul E só Aí ela é assim Aí eu comprei Separada delas Também Aqui ó Que eu também gosto Muito Aí eu comprei Cola Eu estou Hoje eu achei De trancurada Errorais Corretivo Eu gosto de caneta Porque eu acho mais fácil Não precisa ficar Demorou menos Para secar Para mim Na minha opinião Tesoura Normal Rosa Normal Rosa Apontador Rosa Também Aí eu comprei Um lápis E o caralho Gostinho muito Entendendo Para as pessoas Se concentra aí Seu vídeo Por favor Obrigado De nada Vamos voltar A isso Essas canetas Da Bic Normal Sabe Aquelas Comum Vermelha Azul E preta E grafite Para lapiseira Da Fager Aí gente Tudo aqui Eu comprei Na papeluxo Numa papelaria Que insertou um vinho Vão lá Aqui também Tem bastante coisa Aí o que eu não comprei Na papeluxo Foi Essas canetas Da Bic Cadê Porque lá Tinha esgotado Mas já estava chegando Essas daqui E esse estojo Isso daqui Essas coisas aqui Eu comprei na Clique Bom Agora vamos para a segunda Parte do estojo A segunda parte Do estojo É nada mais Nada menos Que lápis de cor Eu não vou mostrar Um por um Né gente Porque você já sabe Quem são os lápis de cor Eu comprei esses lápis de cor Aqui ó Da Fager mesmo E aquele de 24 E eles têm duas canetinhas Uma verde E uma vermelha Aqui Tá bom? Aquelas coisas comuns Porque sempre vem da Fager Eu tenho uma caneta Ou um lápis Ou uma torracha Enfim Bom Agora Eu vou mostrar Eu comprei Eu comprei também Essa Uff Comprei também Essa pasta sanfonada Eu gosto bastante Para organizar Provas Trabalhos Aquelas atividades Que vêm para a casa De folha Aí eu organizo Tudo assim Eu Eu comprei Ela em roxo Tá gente Acho que vocês já estão vendo Aí eu ponho Essas fitinhas Essas fitinhas Que já vêm Dentro dessa pasta Pelo menos Onde eu comprei Vem Foi na papelucha Eu comprei essa pasta Na papelucha Tá bom Gente E aí Aqui Eu ponho Português Enfim Eu compartilho Todas as matérias E eu vou organizando Nela Aí ela é assim Ó Como fecha E é que eu pus Tudo aqui Vocês Eu fiz até Põe uma Fita transparente Para Segurar Senão não vai se grato Agora eu vou Para os meus Cadernos Os meus cadernos É esse daqui Da Tilibra Da Love Pink Eu achei eles Tipo Muito meia cara E muito lindos Era o estilo Era o estilo De material Que eu queria Para esse ano E eu conseguia achar Então é esse aqui Eu comprei dois Esse Aí ele é assim Você abre Aí Ele é assim Você abre Tem aqui rosa Aí tem esse Negócio aqui Que eu não sei Como chama Aí tem os adesivos Que pra mim Eu uso tipo assim Sabe E pra quando tem nada Para fazer Eu comecei Claro Assim Aí aqui tem Os dados Para você pôr os dados Eu comecei Não terminei E a folha dela A folha dela É tipo assim Branca Com as listras Roda E eu não gosto Eu não gosto De folha Muito desenhada Eu gosto De folha Lisa Tá O segundo É da mesma marca É da Love Pink Eu comprei Eu comprei dois cadernos De dez matérias Pra Porque eles sempre acabam Então aí Acabam onde Começa a outra Na verdade Eu gosto muito De usar fichário Só que esse ano Eu gostei muito Do caderno Fui mais pela beleza Da gente Mas No fichário Muita gente não No fichário Muita gente não Consegue se organizar Eu já me abrizo Melhor no fichário Porque aí não precisa Ficar comprando Caderno e tal Então aí Eu comprei esse daqui Que é a mesma coisa Que tem aqui dentro Desse daqui É a mesma coisa A gente não muda nada Nada, nada, nada Nada Só muda o estilo mesmo O outro caderno Que eu comprei Foi esse daqui Da Tilibra também Que ele é tipo Muito lindo Eu achei muito fofo Muito minha cara também Que ele tem uns saltos Na frente Verde Amarelo Rosa E ele é normal Eu comprei ele mais Pra redação E pra anotações Tipo do blog Tipo Anoções maiores Tá vendo? Post no blog Que eu lembro Na hora da aula E eu põe aqui Aí aqui eu tô fazendo Uma decoraçãozinha Aí aqui tem os dados E a folha branca Normal Também uma régua Essa daqui é da Julie Rosa também É Não tinha uma régua Totalmente rosa Ou transparente Até tinha Só que eu achei Muito comum E eu queria uma coisa diferente E eu comprei essa Achei muito fofinha Muito bonitinha Não achei tão escandalosa Que eu não enjoaria Agora gente Eu vou falar de uma agenda Que eu vi ela Eu falei tipo Eu quero ela pra mim Essa agenda Essa agenda aqui Eu comprei na Clique Aqui que eu mostrei Acabei de mostrar antes Eu comprei tudo Na papeluxo Tudo Só essa daqui Que faltava uma coisa Que eu comprei na Clique Foi isso Essa agenda Gente Olha isso Ela é tipo Maravilhosa Gente Ela Esses aqui É de veludo Não dá pra ver Aqui Tá vendo? Ela é de veludo E aqui é um papel Tipo Sei lá Gente É linda É linda Esse abre aqui Essa daqui É a agenda maior Sem data Eu vou fazer anotações Do blog Tá vendo? Fiz até do coração Do equipe Do The Christy Do Pink Ó Tá vendo? E as minhas metas Que eu não acabei ainda De fazer Ah E se vocês quiseram Um vídeo das minhas metas Para 2016 É só vocês falarem Que eu faço Tá bom? E a minha agenda de escola Que eu comprei Na Papeluxo Também É É da Cinderela Eu achei muito bonitinha E É isso Tipo assim, gente Muita gente vai lá Ai, do da Cinderela Criança Não, eu acho bonitinha Enquanto eu acho bonitinha Eu compro mesmo Eu ia comprar uma toda rosa Só que eu queria Tipo Meu material tava tipo Tudo muito rosa Assim Nada Algum pique assim Sabe? Aí eu comprei a agenda Eu achei ela bonita E eu gosto muito das princesas Sempre gostei Aí a agenda aqui dentro Gente, ó Ela é assim Tá vendo? Toda desenhada Tem essas coisas aqui Adesivos Coisas Coisas E a folhação assim E aqui vem o signo Não, não é signo, gente Mas sei lá Que vem aqui E pronto E que mais que eu levo Que não está aqui Minha necessairezinha Que não está aqui Aí o que eu vou fazer? Se vocês quiserem Que eu faço Que eu levo Minha necessaire Vocês me falam Que eu vou fazer um vídeo Que eu levo Minha necessaire De viagem Minha necessaire De bolsa E pra eu ir pra escola Tá bom? Então Eu não trouxe ela aqui Porque ela Não está aqui Eu não sei onde ela está Tipo Eu fiz pra ela De ter meu bolso Do ano passado Então é isso Meus amores Um beijo Tomara que vocês tenham gostado Dos meus materiais escolares Foi tipo Muito minha cara É Então vai lá Na Papeluxo Na Clique Na Love Brands A gente vai lá Por favor Vocês não vão se arrepender Da mochila E o preço Sem falar Que é muito em conta Bem mais barato Um beijo Até o próximo vídeo O meu Instagram Não O meu Snapchat É Duda.cristence Meu Instagram É Duda.cristence1 E o meu Facebook É Maria Eduardo Cristence Então Se vocês gostarem Do vídeo Clique em gostei Se você não gostou Clique em gostei também Por favor Você vai me ajudar muito Se inscreva no canal Acaba de ver esse vídeo Vai lá Se inscreva no canal Se você gostou Mas se você Você também Vai lá Se inscrever É nóis Entendeu? É isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau